Na reta final de 2013, muita gente corre atrás do prejuízo para tentar perder uns quilinhos para as festas de fim de ano. Ou para as férias, né? Todo mundo quer estar em forma para o verão, não é? É, e é por isso que você vai conferir agora dicas importantes para a sua alimentação e saúde. A Operação Verão pode te ajudar. Vamos ver? No fim do ano, as academias e clínicas estéticas são os lugares mais procurados para quem quer dar adeus a algumas gordurinhas. Porém, não é bem assim que funciona. A gente tem que ter um super treinamento adequado, a gente tem que ter um acompanhamento nutricional, uma dieta legal, e a gente tem que ter principalmente uma mudança de estilo de vida. Para quem a academia não está nos planos, nós vamos mostrar alguns exercícios que você pode fazer em casa, e vão te ajudar a não perder tempo. A gente tem vários exercícios livres que a gente faz na academia com halteres, né? Peguei duas garrafinhas aqui da Prime para poder simular o exercício. O que a gente pode fazer com elas? A gente pode abrir, colocar água, para ficar pesadinha, iria ficar mais ou menos um quilo. A gente pode colocar areia, que a gente conseguiria um pouco mais de peso. E a gente pode colocar até pedra, umas pedrinhas britas, que a gente vai conseguir um peso ainda maior. Aí a gente vai poder fazer muita coisa, rosca direta, que a gente mostrou. A gente vai poder fazer o tríceps francês, unilateral aqui, trabalhando tríceps. A gente vai poder fazer a elevação lateral e frontal. A gente vai poder fazer o agachamento com um peso, com uma sobrecarga um pouco maior. A gente pode fazer o stiff. Depois de malhar braços e pernas, não podemos deixar de lado aquela barriguinha. Esse é o abdominal. O pessoal chama nas academias de supra, né? Porque trabalha o supra do abdômen. Aí como é que ele está sendo executado aqui, ó? O que a gente tem que lembrar? Sempre sobe com força e volta segurando o peso do corpo. Lembrando também que a gente não precisa voltar muito. Na hora que chegou aqui, ó, voltou. Senão você relaxa a sua musculatura ali. E para acelerar a redução de medidas, os tratamentos estéticos também são muito procurados. A dica de hoje é o Ecos. O Ecos, ele é um tratamento à base de ultrassom de alta potência e é acoplado nele uma corrente elétrica conhecida como alce. Esse aparelho, ele também vai estimular a circulação sanguínea do local e também vai estimular o metabolismo do local onde está sendo aplicado. Ele é ativado também pela atividade física. Ele vai fortalecer o músculo. Ele também é indicado para gordura localizada. Mas não adianta tanto esforço sem suar. Por isso, uma boa dica para o verão é a corrida. A corrida a gente pode estar praticando na rua, a gente pode estar praticando em praças, na Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. É uma atividade aeróbica que ela pode ser feita por todo mundo. Então, não tem desculpa para ficar com os braços cruzados, não é mesmo? Então, assim, o negócio é dedicação e criatividade. Tendo criatividade, você vai conseguir trabalhar seu corpo inteiro. É isso aí, né? Muito bem. É importante buscar sempre dicas saudáveis. Mas não é só no verão que a gente deve correr atrás do prejuízo. Eu recebo aqui a nutricionista Jordana dos Santos e o endocrinologista Matheus Theodoro para continuarem a nos ajudar aqui a buscar cada vez mais uma alimentação saudável, uma vida, na verdade, saudável. Beijo para o pessoal da Prime Fit e da Lipo Center que está nos dando dicas preciosas também aí. Obrigada, Matheus. Obrigada, Jordana, por terem vindo. Que bom ter vocês. E realmente, muita gente, a gente pode dizer que a maioria das pessoas, deixa para correr atrás 11 meses e faz tudo errado. E em um mês quer consertar tudo. Isso acontece muito ainda? Justamente, acontece. As pessoas ainda não aprenderam a ter uma alimentação saudável durante o ano e manter esse peso aí para as festas de fim de ano ou para o verão, no final do ano, no início também, em janeiro. Então, deixa para o final do ano para correr atrás do prejuízo. É isso mesmo. É verdade. Esses procedimentos, até que a gente viu na matéria, doutor Matheus, eles ajudam, claro, atividade física é fundamental para toda a nossa saúde, em todas as áreas do nosso corpo. E também, emocionalmente, é muito importante a gente estar em equilíbrio. Mas esses procedimentos estéticos também ajudam, né? Ou tem gente que tem dúvida, ah, isso é só um pouco, depois para tudo. Na verdade, a associação dos procedimentos com a reeducação alimentar é fundamental. E o procedimento, ele é muito indicado para o paciente com peso normal. O paciente com sobrepeso ou mesmo obeso, acaba que o resultado não vai ser tão satisfatório, a expectativa dele, possivelmente, não vai ser respondida com o procedimento. É verdade. Bom, a gente vê que existem algumas situações que atrapalham uma pessoa, não é que atrapalha, atrapalham também e prejudicam um pouco a questão de manter o peso ideal. Por exemplo, mulheres que, às vezes, depois que ganharam bebê, algumas demoram bastante a voltar ao peso ideal. Outras pessoas que mudam de cidade, tinham uma vida numa cidade e mudam para outra totalmente diferente. Quando vem do interior para a cidade grande, agitação, né? A gente, graças a Deus, a gente acha que agitação vai ajudar a perder peso, acaba dificultando, ajuda o ganho de peso, né? E o estresse, essa correria, as pessoas estão trabalhando cada vez mais. Como fazer para tentar manter? Porque, na verdade, como a gente disse, não é ficar 11 meses fazendo tudo errado e, de repente, querer ficar bem só para ir para a praia, não é? A gente tem que pensar na saúde de uma forma geral. Vamos falar aí de cada caso. Por exemplo, a mulher grávida, ela é realmente aquela mulher que não ganha muito peso durante a gestação. Ela vai perder mais facilmente? E como deve ser a alimentação dessa mulher grávida? Bom, a alimentação, ela deve ser variada, né? E ter, inclusos, alimentos saudáveis. Por exemplo, a gente pode orientar a ingestão de vários grupos de alimentos. Os carboidratos, onde nós temos os pães, de preferência integrais, proteínas, é importante nessa fase, são as carnes, também está presente nos leites e derivados. Grupo das frutas e das verduras, é importante ter um consumo desses alimentos, porque são ricos em vitaminas e minerais. E a água, não esquecer nunca da hidratação. Então, é necessário ingerir um pouquinho de cada alimento desses grupos para ter uma alimentação variada e saudável. Dessa forma, a gente vai conseguir uma manutenção do peso durante a gestação e fazer com que a gestante retorne ao peso ideal com mais facilidade após o período da gestação. Doutor Matheus, quantos quilos seria ideal para a mulher ganhar durante a gestação? O ideal é em torno de 9 a 10 quilos, que é a forma mais saudável, tanto para a mulher quanto para a criança. Para poder ter um parto sem intercorrência, ter uma gestação tranquila. E aquela mulher que ganha muito mais do que isso? Quais são os riscos que ela e o bebê correm? Antes da gente continuar respondendo, é muito importante a gente falar as causas da obesidade, do sobrepeso ou da obesidade. Então, distúrbios hormonais, fatores emocionais, ambiente, a genética, isso tudo vai envolver. Então, às vezes uma mulher que perde mais peso, outra que perde menos peso, a gente tem que saber a causa que está levando a isso. Agora, a reeducação é o principal. Durante a gestação, habitualmente, a dieta, o valor calórico dela é um pouco maior porque tem uma criança ali. Então, a mulher vai comer, normalmente, um pouco mais para que os nutrientes cheguem para a criança. Não para dois, como a gente brinca, né? Vou comer para dois. Não, não, na verdade, não. Não precisa, né? Não precisa. Um pouco mais balanceado, porque é para o crescimento, para a criança poder ter o desenvolvimento normal. O problema é pós. Normalmente, fatores hormonais, a mulher vai chegar a emagrecer, mas se tiver algum outro fator que influencie, ou se a mulher não voltar a ter uma dieta menos calórica, não voltar a sua vida de atividade física, o peso vai ter uma dificuldade de redução. Vamos fazer um parênteses aqui para a gente conhecer algumas historinhas e daqui a pouco a gente volta. Férias, gravidez, mudança de rotina, como a gente já citou aqui, são fatores, alguns dos fatores que podem nos engordar, nos fazer engordar, né? Você vai conhecer agora pessoas que por vários motivos engordaram e que estão na luta para voltar ao peso normal. Vamos ver. Ganhar peso durante a gravidez é normal. A maioria das mulheres engorda de 10 a 13 quilos. Mas com Jaqueline foi diferente. Da gestação, eu engordei 23 quilos. Depois ganhei o bebê e consegui perder peso. Quando ela começou 3 anos, eu comecei a adquirir peso de novo e não consegui emagrecer mais. Carolina engordou 7 quilos nas últimas férias e só percebeu quando voltou de viagem. Além de já estar de férias há alguns dias e ter engordado um pouco, com a viagem eu mudei totalmente a rotina da minha alimentação. Substituí muitas refeições por fast food, até no próprio café da manhã na viagem. No hotel tinha diversas opções e eu não equilibrava os pratos, comia muito e coisas muito diferentes do que eu já estava acostumada a comer. Você ganhar os quilos nas férias é muito fácil. Mas quando você volta, suas roupas não estão servindo mais. Você pega as fotos e fala, meu Deus, estou uma baleia, estou enorme. Então a gente sente muito. Isabela também se assustou com o ganho de peso quando saiu de casa para morar em uma república de estudantes. Quando eu vim, como assim, eu tinha prática de cozinhar, eu sei cozinhar. Aí eu comia o que era mais fácil. Eu vim morar aqui no centro de BH, então tudo que era mais fácil passar em lojas de fast food que eu via, aí eu preferia ir. E também como a gente mora com as amigas, com as meninas, aí eu dou vontade de comer brigadeiro, aí eu vou fazer um doce. Então uma incentiva a outra assim a comer. Histórias bem diferentes, mas com o mesmo problema. A briga com a balança. E vale partir para qualquer coisa. Comecei a querer fazer dieta, fui fazendo aquelas dietas malucas, comecei a tomar remédio para emagrecer, só que eu fui vendo que nada adiantava. Aí comecei a comer e deixar ir para o mar. Uma vez por semana a gente come bobeira, mas não todos os dias. Mas fazer um regime assim bem certinho, primeiro só evitar mesmo, ficar comendo fritura todo dia, sanduíche. Estou fazendo academia, mudei muita coisa na minha alimentação, principalmente no dia a dia, por exemplo. Eu estou de férias, mas eu não preciso tomar refrigerante todas as refeições, todos os dias. Eu estou de férias, eu vou acordar 11 horas. Então assim, por exemplo, se eu tinha o costume de acordar já pegando o restinho da pizza com refrigerante, eu vou guardar, vou almoçar. Mas no final, o importante é se sentir bem. Hoje já não me incomoda não, só quando eu vou comprar alguma roupa, que eu vou nas roupas de pessoa mais magra. Aí eu vejo que não fica legal, me incomoda, aí eu fico um pouco deprimida. Mas logo passa. Mas depois também que eu comecei a fazer estágio e aí tem essa rotina assim mais pesada, aí eu comecei a vigiar mais, eu controlar até a hora certinha para comer, eu ficar de olho mesmo. Nessas férias, 100 quilos extras. É isso aí, tem que continuar lutando, pode desanimar de jeito nenhum, vocês vão conseguir com certeza. Não é isso, gente? Agora, eu acho que é importantíssimo o trabalho de vocês profissionais da área, eu acho que são os três, o médico, o nutricionista, o educador físico, o personal trainer ali, que vão ajudar. O ideal é o planejamento, no caso, por exemplo, da gestação, no caso de férias, no caso de mudança de rotina, as pessoas também podem se planejar e pedir até a ajuda de um profissional, olha, eu vou viajar de férias. As pessoas geralmente nas férias, elas querem liberar geral, mas não tem necessidade de liberar geral, né? Como é que é? Conselho que vocês podem dar aí, porque as férias estão aí, tem gente que já está de férias, né? É, o ideal é justamente isso, né? Fazer essa programação e ter uma alimentação estável, né? Porque, na verdade, o que vale é a educação alimentar que se tem. Na verdade, as pessoas, elas podem comer de tudo, mas na quantidade ideal.